Saudações Lipônicas, aqui é o Jun Direto do Japão, trazendo pra vocês a sétima gameplay do detonado do Luigi Mansão. Na sexta parte, eu peguei aqui uma chavinha verdinha e parei aqui bem nessa portinha que tá piscando aqui, mas antes de entrar lá eu vou ver se tem um Tojibur aqui pra mim salvar aqui pra não acontecer nenhum imprevisto. Ok, muito certinho, salvinho aqui, o que que tem aqui nessa portinha, tem alguma coisinha, só uma banheirinha, nada, nadinha, ok. E vamos lá nessa porta que tá piscando, vamos lá Luigi, olha o barulhinho que estranho, que suspense, o que será que tem lá do outro lado? E lá, vamos nós Luigi, let's go pra sétima parte aqui do detonado. Então agora vamos abrir essa portinha, e vamos ver o que tem lá do outro lado, olha a portinha abrindo devagarzinho. Suspense na área, hein. Abriu-se. Agora aqui vamos ver o que tem... Fantasmas, mais fantasmas e mais fantasmas para a gente aniquilar. Vamos acabar com isso aqui. Mas tudo olha pendurado aqui, meu mano. Puxa, esse toalho de pussu. Vem cá seus fantasminhos. Vem aqui pro meu hospedador de porto. Vem, tá nois. Mario. Mario tá aí, Mario, você tá aí. Nã-dã-dã-dã. Ih. Dá um negocinho aqui. Pra nem soltar água. Um pocinho, bonitinho, um pocinho. Opa, um bichão aqui. Peguei. Agora vamos ver aqui. Não vai faltar agora aqui não? Não tem nada. Olha essa casinha aqui. Ué, papel. Calma. Isso aqui deve ser do Mario, meu. Vamos lá ver no nosso inventário. Ah lá, meu. Parece uma cartinha, um papel. Será que é a cartinha que o Mario escreveu para a princesa Peach? Ou é uma cartinha que ele tinha para entregar para o Luigi? Não sei. Vamos ver. Tem uma coisinha lá. É do Mario esse negócio. Mais um item coletado aí. O Mario deve estar por aqui, meu. O Mario está por aqui. O Mario está por aqui. Olha o tanto de dinheiro, meu, para a gente coletar aqui. Caraca, o Luigi é forte, meu. Ele dá um soco no negócio ali e parece que vai derrubar tudo, meu. Olha isso. Tem uma portinha aqui. Portinha, abre. Essa portinha não abre. Precisa de uma chave, meu. Vamos ver o que a gente tem que fazer, então. Vai ter que matar esse fantasma rosa aqui, meu. Vai lá. Ai, caramba. Ele é forte, meu. Ele tem uma bomba. Ele é ligeiro também. Pega, pega, pega. Ai, caramba. Ai, caramba. Tem hora que não funciona esse negocinho. Que negocinho, Junior? É um negocinho que puxar esses fantasmas, meu. Toda hora eu vou lá, tento puxar o negócio e o negócio não... Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, Junior. Eu estou dando olhar esse negócio em você, meu. Calma, 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 calma. Calma, ferrinha. Peguei. Uhul. Junior conseguiu, meu. Ah, agora foi. Consegui pegar um negocinho. Agora vamos ver se tem alguma coisa nesse pocinho. Será que não tem mais nada agora aqui? Ai, tem mais um fantasma. Um não. Dois, seu jogo. Pega os dois. Ai, peguei os dois. Pegou, pegou. Ah, não. Vamos pegar esse negócio, meu. Ai, olha. Isso. Mudrem. Ah lá. O que será que tem lá dentro? Uma chave? Vamos lá ver. Uhul. Sensacional. Nossa, é um monte de dinheiro, meu. Vamos pegar. Nossa, o Luigi está cheio da grana, meu. Dá um pouquinho aí, Luigi. Pra mim, meu. Quero comprar mais jogos, cara. Cheio de dinheiro, meu. Vamos lá, pessoal. Vou entrar aqui dentro desse poço. Deseja boa sorte pro Luigi. Luigi, boa sorte, meu. Ai, caramba. Caí. Nem desceu pela escada, meu. Eu acho que o certo era descer pela escada. Acabei caindo. Ô, Luigi. Coitado. Vamos ver. Silêncio. Silêncio. Mistério. Olha o narizinho do Luigi. O que será que tem aqui dentro? Olha que legal o que vai acontecer, my friends. Olha o chapeuzinho bonitinho do Luigi. Olha a cutscene aí. E a ceninha, o filminho bonitinho. Olha quem que está lá dentro desse lugar. Mario. Você está aí, Mario. Meu Deus. Como você foi para aí, cara, meu? O Mario preso dentro do quadro, meu. E o Luigi lá. Calma, Mario. Eu vou te resgatar. Olha lá. Quem que está prendendo? O Mario. É um Big King Bull. É um fantasma grande, gorduchão, enorme, com uma coroa na cabeça, meu. Que está lá tomando conta do Mario. O Mario preso dentro daquele quadro, meu. Agora é o seguinte. Agora eu já sei mais ou menos onde ele está. O problema é chegar até aí. Então a gente vai ter que vasculhar essa mansão. Caramba, você que estava gritando, meu. Vasculhar essa mansão e chegar até ali para a gente conseguir tirar o Mario daquele quadro, meu. Vocês viram, né? Todos os fantasmas que a gente foi pegando virou quadro, né? E o Mario está dentro de um quadro também. Que estranho, meu. Então a gente vai ter que tirar o Mario lá de dentro. E nesse momento eu consegui achar a baita chavinha para a gente abrir a portinha. Ok. Olha que legal. O teto. Ah, não vai dar para mostrar aqui. Vai dar para mostrar. De uma hora que eu vi a caixinha. Ah, não sumiu. Vamos subir aqui. A caixinha que eu tinha pegado aquele monte de dinheiro dava para ver lá de baixo. Ok. Tudo certinho. Agora é o seguinte. Agora... O que será que tem nessa cabana? Cabaninha bonitinha. Tem uma para ele dentro. Ai, caramba. O Toad, o que você estava fazendo aí dentro, meu? Ah, me prenderam aqui dentro. Nossa, meu. Caracas. Eu vou tirar você daí, meu. Não, aqui está bom. Só me empresta o seu Game Boy Call Horror de novo. De novo, meu. Poxa. Caracas, meu. Compre um para você, meu. Não, mas empresta. Eu não tenho grana. Você está cheio. Você está com um monte de dinheiro aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou te emprestar, Toad, mais uma vez. Ok. Yahoo! Salvando de novo e emprestando aqui para o Toad, My Game Boy Horror. Ah, mas é a última vez, hein, Toad. Depois você me devolve, meu. Vamos aqui nessa porta. Abrindo mais uma portinha para a gente continuar jogando o nosso game. Eu acredito que aqui vai ter um baita de um fantasma. E aí entramos aqui. Olha que legal. Tem umas espadas, um escudo aqui. Parece o do Link, meu. Do Zelda. Será que é? Não sei. É parecido, mas não é. Ih, caramba. O que é isso? Tem alguém gritando aqui, me passando mal nesse lugar. Ah, olha um fantasma aqui. Ih, caramba. Tem um monte de fantasma nesse lugar, meu. Tá louco esse fantasma, meu. O fantasma é louco? Um coraçãozinho aqui. Abre ele. Ih, caramba. Esse fantasma aqui está desesperado, meu. Olha lá. Que louco! Ai, caramba, ele sumiu. Falando em fantasma, o que que está gemendo aqui, meu? Olha o tamanho do cara. Fazendo musculação e o tamanho da barra do que está erguendo, meu. O cara é muito forte, meu. Vai dar maior trabalho para o Luigi. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente faz agora. Olha esse dinheirinho aqui. Caracas, como será que você faz para matar ele? Então, nessa parte aqui, é muito fácil. Porém, não é tão fácil assim. É fácil e não é. Então, tem esses sacos aqui de dar porrada, né? Que a gente vai malhar. A gente vai ter que dar uma malhada nesse cara aqui. Quer ver? Olha, vou dar um socão nesse negócio. Não. Isso. Olha lá. Dá uma poradinha nele. Ele é fortão, né? Mas a vozinha dele é... Uh-huh! Olha a vozinha dele. Uh-huh! Cara, parece um boiola, meu. Ai, caramba. Não, você não é boiola, não, meu. Tá licença. Olha lá, ele lá. Uh-huh! Toma essa boiola. Uh-huh! Toma! Uh-huh! Vem cá, vem cá. Vem cá. Olha ele lá. Ficou furioso agora. Uh-huh! Vem! Uh-huh! Ai, caramba! Sai daí, hoje! Sai, 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 sai! Ai, caramba! Porrada, meu. Não vale, meu. Olha, ele tá furioso, meu. Não dá outra porrada nele. Vem cá. Toma! Uh-huh! Ai, caramba. Não deu. Pegou ele em mim. Ai, caracas. Ai, o cara tá desesperado. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Oh, meu Deus! Toma! Ha-ha! Peguei ele. Será que ele dormiu? Dormiu! Vamos pegar ele. Uh-huh! Uh-huh! Vem, horror! Uh-huh! Uh-huh! Peguei ele. Vem, vem, vem. Olha, esse cara é muito forte, meu. Além dele ser forte, ele é ligeiro, cara. Caracas! Me deixou pequ... Não, quase me deixou pequeno. Mas ele jogou muito life, meu. Agora, vamos dar um tempinho pra ele malhar e vamos lá de novo, né? Peguei ele de costa aqui de novo, no bom sentido. Toma! Desmaiou de novo, né? Vem cá, uh-huh! Vem! Ai, caramba! Outra! Aí, tá noz! Esse fantasma aqui é difícil de pegar, meu. Segura, Luigi! De novo ele escapou, cara. Caracas, cadê ele? De novo lá. Vamos dar um socão nele de novo. Uh-huh! Toma, Lelê! Desmaiou de novo? Vamos lá, vamos lá, Luigi. Nossa chance, meu. Vai, galera, pega... Aí, Lantreninha, vem. Isso, pegou... Ih, pegou... Uh-huh! Vem, 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 vem! Cansei de ouvir esse gemelo seu, meu. Uh-huh! Agora tem um negocinho aqui. Pegando aqui mais um negocinho. Ah, tem um fantasma buu aqui também! Ah, não, é bomba, meu! Caracas, achei que era um buu. Tava piscando o negocinho do Game Boy Horror. Olha! Tinha quase certeza que tinha um buu aqui. Uh-huh! Não tem, não tem nada. Tem alguma coisa aqui. Ih, é um buu, meu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega ele. Não deixa ele fugir, não. Ele tá precisando de um monte de buu, Luigi. Caracas, cadê ele? Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Deixa eu fugir, não. Ai, caracas, ele fugiu, meu. Eita, nois. Vamos levar ele aqui dentro. O que tem aqui dentro? Minha chave? Ah, é dinheiro, meu. Mais dinheiro, Luigi. Tá rico, meu. Ah, diamante, meu. Caracas. Isso aí vale mais. Pega esse bingo de modeste. Ah, aqui. Também, também. Olha aí. Acabou o shield. Limpou a área. Onde nós vamos agora? Vamos entrar nessa portinha? Então, a partir desse momento aqui, tudo novo, tal e coisa. Vamos ver nessa portinha se ela abre, não abre, tá bloqueada, a bendita porta. Acabei de vir por aqui. Esse pedaço aqui tem várias portas. Então, tem algumas portas que estão acessíveis, que dá pra abrir sem chave. E tem outras que não estão acessíveis, que são difíceis de a gente abrir. Então, vamos dar uma basculhadinha aqui nesse local. Deixei aquela portinha lá de fogo. Daqui a pouquinho eu bordo o nerd. Vamos dar uma basculhadinha aqui. Dar uma olhadinha. Quero ver se eu acho um coraçãozinho, porque tá fraco. Só tô com 44, meu. Pegando, pegando, pegando. Uma coisa aqui. Nada, meu. Tá vazio, tá fome o negócio aqui. Puxar esse negócio aqui, esse quadro dos monstros. O outro virou um burro agora. No vaso sanitário, sempre tem alguma coisa no vaso sanitário, né? Coisa boa, coisa ruim. Ai, caramba! Esse aqui tem que jogar água. Joga água ali. Só tá aqui, tem que jogar água. Caracas, ele é um corte. Joga, 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 joga. Caracas, quando eu vi ele pela primeira vez, eu não vi que ele tinha um negocinho de fogo dentro dele, meu. Caracas. Caracas, o maior problema é o dinheiro. Achei que era a chave. Não enganei de novo. Caracas. Eu tô precisando de um coraçãozinho. Entra aí. Não tem nada mais aqui dentro. Só tem o elemento de água. Só tem o elemento de água, fantasia minha. Ok. Então, vamos dar uma olhadinha mais aqui nessa portinha. Caramba, esses bichos aqui, ó. Ele é muito forte, esse negócio aqui. Por que, Juno? Ele solta raio, meu. Se a gente sugar com o aspirador, você explode dentro da gente. Aqui dentro tem uma monstrenga. Não tem nada aqui. Ai, caramba, eu tô precisando de coraçãozinho. Olha lá, uma monstrenguinha. Monstrengão, meu! Eu tô ligando a monstrenguinha. Ai, caramba, você ganhou de... Vamos lá daqui. Olha aqui, você ganhou. Então, ali naquele fantasmão ali, a gente vai precisar de um novo elemento pra gente... Olha, caramba, que sorte. Achei. Isso, meu. Vamos lá subir aqui. Vamos sair aqui, vamos voltar aqui. Então, aqui é um ponto-chave aqui do jogo agora. Vamos acrescentar mais um elemento aqui pra... Um upgrade, né, pro Luigi. Então, a gente vai precisar apagar agora essa portinha. E aí, Luigi, você tá errando, meu filho? Vamos mirar direito. Isso. Vamos abrir essa porta. Vamos lá. Abriu-se. Agora a gente vai enfrentar uns fantasminhas. E aqui a gente vai conseguir um novo upgrade, né? Vai ficar com um novo poder aí pro Luigi. Caramba, hein? Vocês vão ver agora, daqui a pouquinho, né? Primeiro eu vou ter que liquidar um monte de fantasmas aqui. Olha aí, ó. Atos, voadores. Negócio muito doido aqui. Vai pra lá. Tá muito escuro aqui, Luigi. Caracas, meu. Ai, caramba. Esse aqui é o famoso abgaçador. Toma. O trem acendeu as luzes. E ficou legal agora. Agora dá pra gente ver bem. Então, agora apareceu esse baúzinho aqui. A gente vai tá aqui lá. Como que a gente vai lá? Não dá pra subir, não dá pra escalar. Então, tem um negocinho aqui interessante. Esse negocinho que joga o Luiz lá pro teto. Olha que legal. A gente joga com ele de cabeça pra baixo. Aí, beleza. E agora a gente vai aqui abrir essa caixona. Aí, caramba. Ih, vai ter que ir de novo. Tem que ir de novo. De novo, de novo. O Luiz gostou de andar de cabeça pra baixo. Vamos lá, de novo. Sempre cai. Não se gosta, irmão. Não se sabe por quê. Isso, Luiz. Vamos lá. Eita, nois. Aí, abre o negócio. Abre o negócio. Abre o negócio. Caraca, tem um Bu também aqui, meu. Na hora que eu fui pegar o novo elemento, eu pego o elemento primeiro. Isso. Cadê o Bu? Cadê o Bu? Eita, caracas. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nunca aconteceu isso comigo. Caracas. Conversando aqui com o professor. E o Bu fugiu. Ai, ai, ai. Fugiu. Caracas. É, Luiz. Você tá muito empolgado, meu. Mas cadê o Bu? Você é o meu, meu. Olha que interessante. Então, agora, com esse novo elemento, o Luiz pode pegar esses fantasminhas que são de gelo e pode congelar as coisas. Algumas coisas, né? Não todas as coisas, mas algumas coisas vão ser possíveis. Congelar água. Fantasmas, assim, que... Sei lá, que é de água e tal. Sei lá. Pra gente poder congelar várias coisas. Então, vamos aqui. Eu saio daqui nesse momento. Peguei esse novo elemento de congelamento. Ei, sai daí, sai daí. Ai, caramba. Sai daí, meu filho. Não pode juntar aqui. Então, vamos aqui nessa portinha bonitinha. Então, olha lá. Parecia uma mulher tomando banho, né? Mas é um baita de um rodochão, lá. Vamos congelar ele. Congelar. Congelar a aguinha e matar esse fantasminha. O ponto fraco desse fantasma é congelar ele. E sugar ele. Ai, caramba. Ele é muito forte. Deixou o Luiz pequenininho, meu. Caracas. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos crescer, Luiz. Cresce, meu filho. Isso, vamos congelar de novo. Ele vai aparecer. Cresceu. Pega, 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 pega. Peguei ele, peguei ele, peguei ele, peguei ele, peguei ele. Segura, segura, segura. Ai, agora tá comando, tá comando, tá comando. Tá conseguindo, tá conseguindo, tá conseguindo. Conseguindo, conseguindo. Yes, consegui, my friends. Caracas, isso aqui deu trabalho, meu. Mal grito grande. O que tem aqui dentro? Uma chavinha. E essa chavinha vai nos levar pra onde agora, nesse momento? Ah, pá. Oh, ali, meu. Nessa bendita porta. Legal. Então, meus amigos, essa aqui foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, favorite o vídeo aí, divulgue aí. Estou fazendo esse detonado pra vocês. Então, isso aqui, finalizando pra vocês. Então, na próxima gameplay, vou continuar a partir dessa nova porta aí pra vocês. Continuar acompanhando aqui, acompanhando a gameplay do Luigi Mansão aqui no meu canal. Muito obrigado pela atenção de todos. E, Luigi... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!